Olá, bem-vindo ao Vida Conectada, seu ponto de ligação entre tecnologia, as várias ciências e a cultura. Eu sou Marcos Barreto e no programa de hoje vamos falar sobre direitos robóticos. Será que os robôs têm direitos? Será que poderíamos pensar nos robôs como pessoas ainda que diferentes das pessoas físicas e jurídicas? Conosco hoje, Carlos Afonso Souza, que é professor de Direito Civil da UERJ e também diretor do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. E temos também Renato Opsi-Bloom, que é professor de Direito do INSPE e também é membro do Instituto de Cybercrimes da Europa. Obrigado a vocês dois e vamos começar a nossa conversa sobre direitos robóticos. Eu vou pedir para o Renato começar a falar um pouquinho como é que é uma visão geral dessa questão na sua ótica. Como é que você vê o robôs tendo direito? Robôs são pessoas? Podem ser pessoas? Para nós, da área jurídica digital, é um pouquinho estranho falar em direitos de algo que não tem personalidade, pelo menos por enquanto. Nós sabemos que o software, o programa de computador, ainda trabalha de acordo com a lógica. A questão de programação, 1 mais 1 igual a 2, você faz uma rotina, programa em uma linha de código, ele resolve e te dá informação. Que é o que o Watson, inclusive, faz. E o Watson, muita gente fala, o Watson vai resolver tudo, etc. Na prática, não. Você vai alimentá-lo e ele vai trazer mais informações, ainda nesse momento, para nós tomarmos a decisão. Então, para a área jurídica, falar em personalidade de um programa de computador ou de um Android, como seres humanos, a gente tem mais percepção e até mais afinidade quando a gente vê um computador vestido, ou um computador parecido com o ser humano. Mas, do ponto de vista jurídico, falar da personalidade ainda é um pouquinho complexo. O que se discute hoje, e a minha maior preocupação, confesso, é a questão do que fazer, ou se é possível fazer algo que imponha ou que traga limites nessa questão da programação, que envolve um assunto que a gente vai debater aqui, que é a inteligência artificial. E aí, a gente tem que puxar um pouquinho da lei do Asmove. Como é que nós vamos implementar na prática, porque os três princípios são muito bons, mas, na prática, fazer com que aquilo vire uma lei, não só que pegue, mas uma lei que tenha efetividade, ou tenha um enforcement, como a gente diz no direito norte-americano. Debater questões que envolvem a legislação e a robótica e a programação, hoje, para mim, é um privilégio. Até porque o exercício que nós faremos aqui hoje é um exercício até de tentar adivinhar um pouquinho o que é que pode acontecer no futuro, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista legal. Se é que a gente pode fazer alguma coisa, não é, CAF? Meu querido CAF. Com certeza. CAF. Vou chamá-lo de CAF, então. Como é que você enxerga essa questão? Bom, o tema da inteligência artificial e da robótica são temas muito desafiadores para o direito. A inteligência artificial como um todo, ela talvez seja o aspecto de inovação tecnológica que, de forma mais essencial, pode transformar a prática do direito como um todo. E aí, é claro, a gente pode discutir mais à frente como a inteligência artificial transforma a prática dos escritórios de advocacia, da decisão por parte dos juízes. Então, a própria prática do direito é transformada, mas mais do que isso, algumas categorias essenciais do direito, como responsabilidade, personalidade, são desafiadas também. E acho que esse é o ponto mais importante para a nossa discussão. Será que o robô é uma pessoa? Acho que de uma forma muito sintética, me parece que conceder personalidade jurídica para alguma coisa, simplesmente porque se precisa criar um meio de reparação de danos, é um motivo errado para você criar uma personalidade jurídica. É porque é uma coisa, né? É uma coisa. A própria definição é uma coisa. Vamos tirar um pouco do pé do chão, Renato? Você falou muito do hoje, né? Então, vamos lá, vamos sonhar um pouco, né? Vamos imaginar que o direito está livre, né? E você é o legislador que tem a caneta na mão e você pode escrever o que você quiser. E se você tivesse plena liberdade, você escreveria uma letra diferente nessa lei? Então, eu lembrei agora de um filme, se não me engano é She, em inglês, né? Que seria Ela, Her, Her, em que o sujeito se apaixona por uma androide. Será que está certo falar uma androide? Então, são elementos dentro da sua questão que podem aproximar essa ideia de você ter algum tipo de interação mais profunda que envolva até a própria alma como um todo. Devagando um pouquinho, tirando aqui o pé do chão. Isso, esse é o convite. Agora, onde é que isso vai chegar? Então, agora a sua pergunta foi, o que você colocaria na lei, Renato? Sem medo de errar, eu puxaria as leis do Asmove, que eu já citei no início, colocaria isso, acrescentaria alguns aspectos de inteligência artificial, que na época dele não tinha, tinha programação, consequência, mas não tinha inteligência artificial como nós temos hoje. E tentaria preservar alguns direitos essenciais de uma forma mais contundente, até porque eu falei do enforcement no início, né? Primeiro, a vida. Eu falei do sofrimento. Tenho que falar aqui dos direitos da personalidade e da intimidade do ser humano. Eu acho até que a gente vai discutir isso, talvez, para o androide, mas, acima de tudo, do ser humano. Então, onde é que nós podemos chegar nesse estado avançado da programação? Talvez nós tenhamos, sim, um mundo em que, daqui a pouco, daqui a alguns anos, talvez você não esteja aqui, Marcos, ou eu também não esteja aqui, mas dois humanos e um androide. E pode ser que o androide esteja até fazendo um papel melhor do que o nosso. Aliás, eu sou um androide. Pode ser, né? Então, prazer e coisa, uma honra. Mas, será que nós teremos alguma diferença nesse nosso dia a dia? Caf, essas são perguntas para você. O que você acha disso? Porque acho que na questão, na raiz dessa história toda, tem a questão da autonomia. E aqui vou puxar a questão que, enfim, as pessoas jurídicas também não existem, né? Não. E aí, como é que fica essa história? Não é meio parecida até? Então, vamos falar um pouco de autonomia. É interessante, pegando um pouco a questão da autonomia e puxando a pergunta sobre o que se poderia escrever nessa hipotética lei, acho que também, sim, se eu presto a minha contribuição, pensaria em transparência. Porque talvez essa seja uma chave importante para a gente entender o futuro da inteligência artificial e do direito. E alguns projetos de lei trabalham com isso, e algumas leis já em vigor no mundo afora trabalham com essa ideia de que você tenha um direito à explicação e, eventualmente, um direito à revisão. Isso coloca o humano num pedestal diferente daquele em que se considera a inteligência artificial. É claro, você reconhece a habilidade da inteligência artificial de chegar a conclusões com uma velocidade que talvez o humano jamais chegasse, mas existe algo essencialmente humano que nós não queremos perder. O que me parece... O poder de veto final, é isso que você está querendo dizer? E aí é interessante a gente se perguntar por que nós queremos esse poder de veto. Mas a gente já não vive assim hoje. De forma alguma. Hoje a gente acredita no piloto automático do avião, que nem é uma inteligência artificial, mas enfim, né? A gente acredita nele. E que erra. E que erra, mas muito menos do que as pessoas. Vamos lá, mas vamos... Esse é outro assunto, depois a gente fala desse assunto. Mas enfim. A gente acredita em softwares que fazem investimentos, por exemplo. Não sei se vocês usam softwares que fazem investimento, mas a gente acredita nos robôs de investimento. Então assim, a gente não tem nem o poder de veto, né? E muito menos a explicação do que está acontecendo. Será que a gente já não está se acostumando? A gente já vive uma sociedade de risco. Eu não sei como funciona um elevador, mas entro num elevador todo dia. Eu confio que aquela empresa e seus técnicos sabem o que estão fazendo. E você acredita nesse veto final? Você sabe, em parte. Esse poder de veto eu acho que tem que ser essencial. Eu acredito parcialmente porque é difícil você fazer na prática. Mas ele tem que ter. Foi até a tua primeira questão aqui. Eu não sei, eu não teria resposta. Vamos fazer assim. A gente está dando alguns palpites aqui, exercícios de futurologia, né? Mas o poder de veto final tem que ser do ser humano. Porque o ser humano, ele tem algo que o robô nunca vai ter. É a percepção, é o palpite, é o gas. Lembrei aqui do outro filme, lá do Sully. O Sully que decolou, que ele decolou de Laguardia e os dois motores, eles apagaram em função da colisão com as aves. E ele pousou com muito sucesso lá no Rio, no Hudson. E depois na investigação perguntaram para ele, escuta, por que você não foi para Teterboro, se não me engano, que era aeroporto de alternativa, porque os modelos de software robóticos, matemáticos, aqui estão dizendo que era o caminho certo e você tomou a decisão errada. Se não me engano, ele falou alguma coisa assim. Então, façam isso, já que os modelos estão dizendo isso. E nenhum piloto no simulador conseguiu fazer. Então, essa percepção, esse palpite que nós temos, que faz parte aqui da alma humana, isso não tem programação. Isso é nosso, isso é do ser humano. E Renata, é curioso essa questão de você ter uma solução final, que isso aparece das mais variadas formas. Inclusive, até mesmo em algumas legislações, da recusa, se a gente puder sair do exemplo do avião e cair no exemplo da medicina, que acho que é um exemplo também tão dramático quanto, algumas legislações falam na recusa por parte da pessoa em ser tratada e ter o diagnóstico apenas feito por uma máquina. A boa notícia é que a International Association dos Engenheiros Elétricos, ieee.org, fica até a dica aí, já está pensando e está preocupada em desenvolvendo modelos éticos e até sugestões legais, para que se tenha um mínimo de controle nessas questões que nós estamos colocando aqui. Eu vou puxar agora a questão para um outro lado, que é o lado da individualidade. Então, quando a gente pensa num robô, a gente tem a questão da individualidade. Então, quando a gente tem alguma coisa, enfim, errada, algum erro, nas suas palavras que o robô comete, para usar uma frase sua, se errar é humano, será que errar pode ser robótico? E se isso acontecer... Boa, boa colocação, gostei. Será que errar pode ser robótico? A colocação é dele, eu só estou citando. Está num artigo aí na internet. Isso. E nenhum robô possivelmente vai errar sozinho, porque o algoritmo que está lá dentro é sempre o mesmo. Mas existe, claro, com o aprendizado de máquina, a possibilidade de a gente ter trajetórias, talvez, individuais para cada um deles, por conta das experiências que cada um deles viveu. Então, como é que você enxerga a questão da individualidade? Faz sentido pensar em individualidade e refletir esse aspecto dentro da questão de análise de um caso específico? Marcos, acho que a questão da individualidade vai aparecer naturalmente quanto mais for entendido a dinâmica de funcionamento de uma inteligência artificial. Eu imagino que, em uma década, esse é um tema que começará a aparecer nos tribunais para entender por que aquele erro, que eventualmente venha a causar um dano a terceiro, foi cometido. Parece que no debate de inteligência artificial, o mesmo se reproduz com o fetiche do carro autônomo. Então, a discussão é, quem responde no caso do carro autônomo? E aí, acho que a individualidade representa um elemento fundamental para entender esse dilema. Porque alguns vão dizer, Ora, que responde à montadora do automóvel. Outros vão dizer, não, responde ao desenvolvedor, à empresa que desenvolveu o software que fez com que o automóvel efetivamente tivesse ali uma análise equivocada. Estou, enfim, só desenhando esse cenário todo do carro para a gente entender que, talvez a forma pela qual o carro teve experiências, e aí é até um tanto difícil falar o carro, que parece que nem uma pessoa, né? Enfim, ele vivenciou experiências passadas de quase acidente, no qual ele desviou, e a máquina vai aprendendo de que, olha, isso deu certo. Eu estava numa situação de quase acidente, enfim, fui para a esquerda e consegui seguir adiante. Então, será que ir para a esquerda é sempre a melhor solução? Talvez, numa situação futura, ir para a esquerda é justamente o que causa um acidente maior ainda do que aquele primeiro acidente que seria causado. E aí eu provoco o Renato de volta. Será que isso não é esse guts, esse estômago que você falou há pouco? Então, de repente, será que o carro que o Carlos acabou de falar não tem esse estômago? Então, será que o programador do carro tem o direito, ou deveria, ou não deveria, fazer a seguinte programação? Olha, numa hipótese do carro estar em rota de colisão com o caminhão de gasolina. Ele vai ter que considerar essa hipótese, ou algo similar. e do lado direito eu tenho um ônibus de criança, do lado esquerdo eu tenho um caminhão de gasolina. Qual ação o programador vai determinar para que o programa faça, execute? Vai bater no caminhão de crianças ou vai bater no caminhão de gasolina? Que é o que o Carlos colocou. Se ele bate no caminhão de gasolina, pode ser que a explosão mate mais gente do que o impacto deste carro junto ao ônibus. Mas pode ser que no impacto do carro junto ao ônibus, exploda o tanque de gasolina do carro, se for gasolina, se não for carro elétrico. Enfim, o que a gente questiona é, primeiro, existe essa obrigação de se pensar em um eventual acidente e em uma solução para esse acidente? Se a resposta for positiva, que solução será dada? É possível dar uma solução? Isso não seria uma questão próxima da... próxima não, tangente e muito sensível com relação à ética? Porque se a primeira pergunta a resposta for positiva, o programador vai ter uma responsabilidade enorme e aí a gente vai puxar uma outra necessidade, que é a necessidade dos seguros. Esses assuntos são muito bem tratados num livro que a Marta Gabriel acabou de lançar sobre robôs e seres humanos. Eu esqueci o título, mas o livro é sensacional. Traz esses dilemas éticos, legais e essas novas responsabilidades, como eu coloquei aqui, a questão do programador ter que prever essas hipóteses para evitar um dano maior. É um desafio. A questão do seguro é ótima, Renato. Eu acho que talvez seja um dos nossos principais temas jurídicos para o futuro. Se fala hoje na Europa, inclusive, entre aspas, DPVAT para robôs inteligentes. E a gente não está falando só de carro autônomo, não. Ou seja, criou um robô inteligente, tem lá um fundo que vai... Um aspirador de pão inteligente ou o seu refrigerador de novo. Vai ter que ter o DPVAT da Smart Geladeira. É um novo tema. Os seguros para robôs. E, gente, essa conversa não vai terminar aqui. A gente vai voltar a ela novamente. Mas, por hora, Vida Conectada se desconecta. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Renato. E muito obrigado a você que nos assistiu.